Sergipe, Fazenda Angico, meus crimes se terminaram O criminoso era eu e os santinhos me mataram Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram Ih, gente, dá licença A chuva de fogo, percuma na venta, um gargalho de coiateira No horizonte, o lume do candeiro, a sombra dos cagaceiros, o reino de lampião Sobre a terra seca, cedeira, espinhos e flores De um povo marcado, surrado, coibrado De nobres valores, de mão de couro, cordal, chapéu de lua e luteiro A vaca e o terço, a fã, fama que fez a reza Entre guardas e piolas, morte e vida sem menina no romper da manhã De acha hoje que a bola cantando o sombra Gritava o cabra valente que só o cão A maquerência disparou seu parabelo É a guarda do inverno, deu conta do capitão De acha hoje que a bola cantando o sombra Gritava o cabra valente que só o cão A maquerência disparou seu parabelo É a guarda do inverno, deu conta do capitão Abelhado, foi sem morado, castrado De um azulão amado, na imensidão do céu Luz com guarida, na santíssima morada Onde perdeu a guarda, mas o seu apoio real A rei é da onde, nessa casa tudo entra Tomejou a incidência, não portanto, caso ar Roubou São Jorge, Nazaré e Dona Peia Gabriel deu a sentença, o setor é seu lugar E sem a bênção do patinho foi morar Lutado de pavo na asa morena Na presa da ferra que corre a ribeira Olha o baixo do Gonzaga, na coroa dele em braça Da imperatriz geneira, deixa a mulher Lutado é minha sina Quero ver bater de frente, roubando da repontina Deixa a mulher, tudo bem que tá vazia Quero ver bater de frente, roubando da repontina Lutado é meu amor, meu amor, meu amor É meu amor, meu amor Cada louco é uma senhora, o povo se apagar Traz-me um lugar, a risca de jovem Feito da minha alaceno, ilumina o quê? Ilumina a imperatriz Rastro de fogo, perfumando a preta Por canta de boiadeira, poeira, anunciação Lutado é meu presidente, caixa do bom Segura que eu quero ver A compra dos canta-seis, o reino de Lampião Sobre a terra seca, bebeia, bebeia Espinhos e flores Se o povo marcado, suado e coidrado De nobres valores De pão de couro, por não, chapéu de lua A fada do terço, o afã Pama que fez a reza, entre cordas e violas Volte em vida a semerima no rouquê da manhã Piraxe é hoje que a bala cantando pouca Gritava o cabra valente e soltando A materessa disparou seu paradelo Nem a guarda do inferno, deu conta do capitão Piraxe é hoje que a bala cantando pouca Gritava o cabra valente e soltando A materessa disparou seu paradelo Nem a guarda do inferno, deu conta do capitão Aperreado, foi-se embora do seu estado De um azul ao lado, na imensidão do céu Buscou guarida, na santíssima morada Onde Pedro é velha guarda, mas o Silva foi o réu A ré é da homem, nessa casa tu não entra Provejou a excelência, o portão pra doar Rogou São Jorge, Nazaré e Dona Penha Gabriel leu a serpensa, o sertão é seu lugar E sem a bênção do padrinho foi morar O talho de palo na asa morena Na presa da fera que corre a ribeira Só no baixo de Gonzaga, na coroa tempo em praça Da imperatriz rendeira Deixa a lumear, lutar é minha cena Quero ver bater de frente, bombando, dar um pouquinho Deixa a lumear, lutar é minha cena Quero ver bater de frente, bombando, dar um pouquinho Quero ver o morro do galego, protejando do palácio Cada lume é um acervo, não sabe se chorar? Deixa o morro do galego, vai deixando o chão de giz Feito o lumear, lutar é minha cena É a imperatriz! Ilumina a impera! Ilumina a impera! Adoro! Fui, hein? É!